É, Waifu Battle. Waifu Battle. Qual o cenário que pode cair, hein? Ih, caiu no melhor estado do jogo. Pra mim não é o melhor, mas eu gosto bastante. Acho bem chique. Eu gosto desse stage porque... Eu me sinto elegante, né? Eu gosto desse stage porque... É um launcher parede. É, que seu boneco quebra hard wall break com um combo só, né? Eu não tenho que jogar, ficar jogando o cara lá. Inclusive, eu postei um reels nessa mapa com o grande Victor. Eu já achei ele no ranking, foi uma luta. Foi o momento mais insano que eu já vi, mano. Vamos lá ali, Polony e Sibeli. Já conseguiu acertar ali o Hit Engager. Já quebrou a parede. Já quebra a parede. Faz um auspete, já precisava de mais um. Vai jogar lá pra baixo. Quis jogar lá pra baixo e não conseguiu, mas agora ele consegue. Quebra tudo. Vamos lá. Nossa, round rapidíssimo. Um round a zero pra Folony. E agora os dois são em momentos periquitantes, né? Os dois são de classe pra parede e explode. Ah, é. Realmente. É curiosidade, velho. Qualidade e conteúdo. Ih, vamos lá. Opa. Pegou um jab ali. Vai dando um counter hit. Vai pressionando no canto. Não quer deixar ela sair da parede. Olha lá. Olha lá. Boa. 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 Tentou o hop kick. É o tipo de coisa que eu tenho que vir desse cidadão que joga com a Lili e que faz esse tipo de coisa. Falar que o track do mundo deve ter roubado. Que o Utex não faz. É. É brilhante, né? Oh. Peraí, o golpe ali que ela foi rouvada na sezão 4 ali. O golpe nem errou demais e pegou no sidestep. Uh. Ih. Explode. Isso vai dar extensão de combo agora. Boa lá. Boa lá. Vai com o mano. Ativa o Hit. Hit e Burst. Para estender o combo. Tentou chamar na outra parede. Não deu certo ainda. Mas vai. O Infano. Low. Hit. Smash é 1 a 0. 1 a 0. Lembrando que top 8 ainda é FT2, tá? É. E lembrando que essa. As Winners Looters Finals são. E a Grand Final é FT3. Exatamente. Lembrando que essa é a primeira etapa do top 8, rapaziada. Primeira luta, né? Primeira luta. Isso aí. E lembrando também. Muito bom lembrar sempre. Quem tá na Winner joga menos. Exatamente. Quem tá na Winner joga menos. A Losers não vai ter que encontrar. Tipo, o cara que é campeão pela Losers. Ele entrou pelo round 1. Ele vai ter que encontrar quase todo mundo que perdeu. Basicamente. É, então. Só pra você ter uma noção. Como eu falei. Se o Folline perder 2 seguidas ele ganha 1 ponto. E o pessoal que tá na Luz tem que ganhar mais 1 ainda. Pra ganhar 1 ponto. Não tá mais. Vamos lá. Cibeli agora contra a Serra ali. Fazendo pressão pra cima da Lili. E Power Crush. Toma o Hop Kick. Será que vai finalizar? Ah, vai finalizar. Só não dropar o combo, né? Fazer um combo da alegria ali. Um round agora pra Cibeli. Não é isso. Vamos ver como é que vai ser essa outra, né? Cibeli já mostrou que tá vivassa no jogo. Ele já botou a roupa do Tekken 7. Era que falou que não gostou da roupa nova do Tekken 8, né? É, exatamente. Porque a roupa também é esquisita. Eu gosto da segunda roupa da segunda cor também. E o que eu mais gosto. Eu já falei isso na live uma vez. Na upper, né? É que a Serra fica fulhando vermelho quando tá pinte, né? Nessa roupa não. É mesmo. Eu nunca reparei. Eu fiquei reparado nisso. Na roupa nova fica vermelha. Porque a Serra tá quente, né? É, tá quente. Calou. Pinte. Porta-manteiga é só de passar. Hum, eu acho que ela drogou um hop kick ali. A bola acerta. Pra fazer o combo ali pra chegar na parede. Hum. Ih, tentou um splat. Não deu certo. Nossa, que step. Toma. Hit engage ali com a cabeça. Dá a cabeçada batendo com a mão, né? Um Serrinha. Garantindo o rouzinho. Boa, defesa. Tira a mão do meu cabelo. Ih, paz ali. O rage art pra pegar o whiff punish. Linda, né? Mano, duas coisas que você não pode fazer. O whiff punish. Fala quando o cara tem rage. E o whiff fala quando o cara tem hit. Ou seja, toda hora. Não, tipo, hit ativado, né? Ah, sim. Verdade. Porque o hit smash castiga. É. Pô, vai pra todo mundo. Não, né? Tem gente que... Ah, é. Tipo, o kazooia. Ah, é. No kazooia, você não pode fazer golfe safe colado no kazooia. Puta, demais. Porque o bimble man pode... E o colonia agora vai finalizar com um perfect e faz um a zero aí contra a ACI. Um a zero aí já vai pra winners final. Não, dois a zero. Dois a zero já. Dois a zero. Certinho. É. Dois a zero. Eu falei um a zero sem querer. Joga ACI pra luz.